Quem é que nunca passou pela cabeça fugir com o circo há alguns anos atrás? Eu tenho certeza que você, que é da minha idade, que está assistindo, já passou pela sua cabeça quando o circo chegava na cidade e iria embora, né? Era tudo muito mágico, tudo muito lindo. Pois é, a nossa entrevistada de hoje, a vida dela começou quando ela fugiu com o circo, aos 18 anos, 19 anos de idade, né? É a Marlene, essa empresária conceituada do circo espacial, muito gostoso de te receber aqui, viu? Já dei boas risadas aqui nos bastidores, né? Prazer é meu estar aqui com você, Vani, acho que é maravilhoso poder estar no teu programa, né? Há muito tempo eu gostaria de ter vindo aqui e agora surgiu a oportunidade. Circo é magia, né, Marlene? É um sonho, assim, as crianças brilham os olhos, todo mundo gosta. E você está à frente de um circo há 32 anos. Eu quero saber como é que foi para você fugir com o circo e hoje se tornar essa empresária que você é de sucesso? Acho que é realizar o sonho de muitos jovens, né, que querem ir embora da cidade. Na verdade, o circo tem essa coisa do lúdico, de encantar, de trazer a música, a dança, o teatro. A menina se encanta com a bailarina, o menino com os trapezistas, com os globistas. Então, acho que é esse mundo mágico do circo que encanta um pouco as pessoas e querem ir embora. E não foi diferente com a minha história. Quando eu pisei no circo a primeira vez, eu já quis ir embora. Esse é meu mundo e eu vou largar tudo e vou embora. Bom, à frente do circo espacial há 32 anos, já aconteceu muita coisa, né? Muitas histórias. Muitas histórias, né? Você disse que já levou vários artistas para o circo, né? Quais foram os mais famosos que você já levou? São muitos, né? Muitos. De Eliana, Marcos Frota, Daniel. Nossa, o picadeiro do circo espacial é muito mágico. Porque eu acho que o importante do circo é sempre estar renovando as suas atrações. E além das atrações do circo, o espacial teve sempre a sensibilidade de contratar artista. Eu acho que a função do circo é renovar sempre as atrações para as crianças, né? Agora está uma onda de Frozen e outras atrações as infantis. Então, essa renovação de gerações, né? A música sertaneja lá atrás também ia para o circo. São Gil Sororó e outros, né? Teodoro Sampaio, Milano Zé Rico. Quer dizer, o circo tem essa magia de receber no seu picadeiro várias atrações diferentes, de segmentos diferentes da arte. Eu tive orquestra sinfônica no meu picadeiro. Quer dizer, você pode dar essa oportunidade de várias atividades artísticas se apresentarem no circo. Tá certo. Hoje, né, assim, você desfruta do título de maior e mais premiado circo do Brasil, o espacial, né? Exatamente. Foram muitos prêmios, né? Foram um que eu me orgulho, inclusive, foi o único circo brasileiro a se apresentar seis vezes no Fantástico. Isso deu uma oportunidade, uma visibilidade muito grande para o circo no Brasil. É, uma vitrine tanto, né? É, uma vitrine, foi. E também você realizou um espetáculo dentro do Maracanã, é verdade isso? Para mim, parece que eu vivi um sonho, um filme, porque eu preparei quase 300 artistas. Foi uma produção com dois Globos da Morte, dois Trapézio, né? E a abertura foi com a Xuxa conosco. Então, foi um espetáculo inesquecível. Foi o único circo brasileiro a se apresentar no Maracanã. Bom, você tem muitas histórias incríveis. Tenho, vou contar do meu livro que eu vou lançar em dezembro. Vai, vai estar tudo lá. Várias fofocas, inclusive, do meio. Ai, que bacana. Gente, essa mulher é uma enciclopédia. Então, eu quero saber, você se tornou presidente da União Brasileira de Circo, é isso? Isso mesmo, sou presidente da União Brasileira de Circo. E a minha luta principal é que o circo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Porque, pasme, a primeira manifestação cultural do Brasil, que é o circo, que vai, que chega a cidades que nenhuma outra manifestação chega, não foi reconhecido ainda como patrimônio cultural. E também estamos fazendo o caderno de normas técnicas da BNT, da qual eu faço parte dessa comissão. Normatizar o circo no Brasil. Você também representa o circo em uma outra comissão em Brasília, é isso? Sim, existe a frente parlamentar em defesa da cultura e dentro dessa frente parlamentar eu represento o circo nessa comissão. Marlene, é muita responsabilidade, mas também é uma honra, né? Ah, com certeza. Representar o circo, que é, trabalha pra família, né? É um espetáculo dirigido pra família nesse momento que é tão competitivo com a internet, um espetáculo ao vivo é maravilhoso. É verdade. Estamos de volta com a PTV e a gente continua com a Marlene Querubim, ela que é do Circo Espacial e está contando tudo pra gente aí. Você foi a única que levou num circo um presidente da República e seus 11 ministros, é isso? Foi, nossa. A mulher é um poder, vocês não têm ideia, gente. Na verdade o Circo Espacial estava em Brasília em temporada e aí eu fui procurada pelo cerimonial do Palácio do Governo dizendo que o Itamar gostaria de ir ao Circo Espacial. Olha que bacana. E nos últimos 30 anos um presidente não tinha visitado um circo e ele foi com 11 ministros. Assim, foi histórico, na verdade foi uma honra pro circo. Imagino, né? Tem mais, gente. Vocês viram que ela voltou do intervalo com outra roupa aqui, né? Sabe, essa roupa aqui na verdade ela desfilou no Carnaval já que o Circo Espacial foi homenageado no Carnaval de São Paulo no ano passado? No ano passado. É isso. Isso. Como é que foi essa experiência pra você? Nossa, foi muito emocionante. Na verdade há vários anos muitas escolas me procuram, né? No Rio de Janeiro inclusive a Beija-Flor e outras escolas e eu nunca me interessei em participar do Carnaval porque eu adoro assistir o Carnaval pela TV. Porém esse ano me chamaram pra fazer parte da comissão, eu ajudei a fazer o samba enredo. Fez os também? Fiz, fiz também. Foi homenagem ao circo brasileiro. Nós começamos com o saltimbancos e terminamos na era espacial que foi o circo espacial. O último carro era do circo espacial. Aí eu tava comandando a nave espacial. Tive o prazer de trazer meu amigo Dedé Santana que desfilou no carro também. Foi incrível. Entrar no samódromo foi uma emoção que eu acho que nunca mais vou esquecer na minha vida. Que papéis você desempenhou no circo? Eu fiz Globo da Morte. No circo a gente faz tudo. Você aprende a saltar, entra de parte, faz magia, né? Eu tentei fazer trapézio, mas não consegui, morria de medo. Admiro muito meus trapézis, porque realmente tem que ter muita coragem. O circo nos prepara pra fazer tudo. Eu fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Até vou contar uma história bem engraçada. Eu tava uma vez no Guarujá com o circo, fazendo algodão doce, porque a menina tava culpada, não sei o quê. E eu tava coberta de joia. É, coberta de joia. E a mulher na fila assim pra outra. Tá vendo como o algodão doce dá dinheiro? É o algodão doce. É o algodão doce. Então é isso que eu tô dizendo. Na verdade, a gente sempre tá disponível pra ajudar o companheiro, porque o espírito de equipe do circo é muito grande. Um ajuda o outro. Nós somos, na verdade, hoje procurado até por empresa pra dar oficina circense. As empresas precisam, né? Exatamente. Os saberes circense, eles são inspiradores, né? A coragem, a superação, resiliência, criatividade principalmente, inovação. Então o circo leva todos esses valores pra dentro da empresa. E nós começamos com uma oficina de manhã, separamos em turmas de 30 pessoas. E no final da tarde, resumindo bem rapidinho, tem um espetáculo montado pelos próprios participantes. É uma máquina de sonho. Isso, exatamente. Vou falar em sonho, em máquina de sonho. Sabe o que eu queria perguntar? Sobre o Festival Internacional do Circo. Como é que tá? Quando vai ser? Você tá fazendo parte disso? Exatamente. Nós vamos trazer pro Brasil o primeiro festival com peste de circo, que é competição. Esse festival acontece na Europa, em 20 países, inclusive Monte Carlo. E o Jefferson, que é um produtor internacional, tem esse direito pro Brasil. E nós nos associamos à Espacial e à La Force pra trazer esse festival internacional. Vai acontecer em março do próximo ano. E será um grande festival, com 60 artistas internacionais. E valorizando principalmente o artista brasileiro. Que o artista brasileiro que ganhar a etapa do Brasil vai fazer parte das edições internacionais. Tá certo. Eu finalizo perguntando o seguinte. Tem gente que fala, ah, o circo vai sumir, vai acabar. E não é bem assim, né? Você tá me contando qual é o número de circos de grande porte no Brasil. A gente não tem ideia disso, né? Jamais o circo vai acabar enquanto existe criança. Porque criança sonha com o circo. Nós temos 2.500 circos no Brasil, sendo 30 circos grandes, 500 circos médios. E 2.000 circos pequenos, que são circos de família. Que estão principalmente no interior do Brasil. Olha só, então o circo não vai acabar, gente. Não. Fiquem tranquilos. Ai, Marlene, é uma delícia conversar com você. Volte mais vezes, conte notícias, né? Quando tiver apresentações aí. Pode trazer seus artistas aqui. Com o maior prazer. A casa é sua, Marlene. Obrigada, eu agradeço de coração. Tente-se à vontade, tá bem?